Salve galera, tô Clássico Valentinário com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje, vídeo rapidinho aqui, certo? Abertura de caixas raras, não vou conseguir mostrar para vocês na loja pois o limite são 6 caixas Dessa aqui, pacote bárbaro galera, que tá tendo essa skin de mochila do Halloween, né mano, beleza? Galera, e hoje a gente vai mostrar aí essa abertura, infelizmente não tem mais o bug na caixa de mensagens Então precisa tá comprando o total de caixas, são 6 aí, né? Ou comprando uma por uma aí para ver se dá sorte, beleza? Então vamos abrir, também tem outras caixas aqui, as que não tem tempo galera, eu não vou abrir, essas aqui eu vou guardar As caixas de infelizmente normal, beleza? O do cofre aqui também, beleza? Beleza? Essas aqui, ó, cisto, eu vou deixar aqui, isso aqui eu vou esperar para liberar o assentamento, né? Para poder estar abrindo aqui os contratos com mercenários, né galera? Beleza? Pacote de, esses aqui a gente vai abrir tudo, tá? Menos esses aqui que tem tempo, porque senão eles vão sumir da caixa de mensagens Beleza? Então vamos lá, e a gente já vê como é que é essa mochila também, né? Certo? Eita nóis, isso aí galera, uma caixa, a gente recebeu aí do pacote bárbaro, tá? Vamos lá, mais um aí, tá galera? Duas caixas, ó, duas, opa, PSS, boa, certo? Três caixas, galera? Três caixas aí, eu consegui a mochila, tá? Mochila da hora aí, tá? Do evento, agora vamos ver aí, vamos abrir o restante das outras caixas, tá galera? Para a gente pegar o traje e o traje completo, tá? Certo? Não veio mais nenhuma arma, né? E agora vai vir a assassina, será que vem uma arma junto, galera? Aê mano, tá bom, né? Mais uma PSS aí, galera? Então tá aí, ó, beleza? As recompensas, tá? Já temos mais uma roupa aí do invasor completa, tá? Duas? Nossa, eu tô ficando, tô ficando rico, hein? Eita nóis, eu tô gravando aí, quem foi que se inscreveu? Ana Marinho, se inscreveu no canal aí, ó, sucesso demais, tá? Beleza? Muito bem vindo aí, agora vamos pegar esse pacote aqui, galera? É, duvido muito que vai vir o pacote, é, são os garantidos aqui, tá? E aqui vem a mochila da bruxa, né galera? Beleza? Quinto aniversário aí, é... Tá, vamos lá. Ah, não veio a mochila, tá? Oh, coitado. Essas caixas, hein? Isso aqui é bom eu mostrar pra vocês, galera, pra ver, é... Ó, a caixa aqui tinha um passarinho, tá? Galera, a caixa de passarinho. Será que ela vem com uma só, mano? Tá? Isso aqui é o quê? Filhote de Husky, tá? Ah, mano, beleza? Poderia vir com uma só, hein, galera? Ah, não veio, mano! Caraca, mano, beleza? Isso aqui, olha, caraca, que pena, tá? É, e não tem mais um bug pra fazer, né, galera? Que essas caixas aqui, elas não mudam? Beleza? Vamos ver agora essa daqui, ó, essa que vem a... Vai, vamos lá, vamos ver. Aê, garoto! Pelo menos uma alegria, um sucesso! Olha aí, mano, ganhei a babu de... Aê, garoto! Pronto de cerejeira, galera! Consegui um pronto aí de cerejeira! Sucesso demais! Beleza? Pelo menos uma aí, né? As outras aí que tem tempo, eu não vou abrir não, galera, pra... Vai que volte aí o bug, né? Isso aqui eu ainda vou adicionar na minha base. Vamos lá ver a mochila, tá? Prontinho, galera! E tchau, dois! Olha aí, ó! É a sensação do momento, tá? Só faltou pegar agora a skin, né, galera? Faltou pegar a skin, aí eu gravo um vídeo aí mostrando pra vocês, beleza? Deixa eu... Vamos utilizar essa daqui, galera. Não vou dar muito spoiler como é que tá ficando minha base, não, sendo que não tem muita coisa, né? Já tô agilizando aqui as coisas, né, galera? Olha isso daí como é que ficou, tá? A mochila aí, hein, galera? É a sensação do momento, né? Bacana! Gostei! Beleza? Deixe nos comentários aí que você achou, galera! Beleza? Se inscreva no canal aí, marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá? Já venham com vídeos novos aí também dessa conta do zero aí. Obrigadão pela sua presença aí no canal. Um grande abraço e fui! Valeu! Sucesso! Sucesso!